A sua chamada está em fila de espera. Obrigadinha. Eu espero. Só possível por causa das promoções. Vou olhar para o hospital, porque o hospital acho que aquilo está a ter mais barato. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olha, por causa, eu vi agora nas notícias que as taxas moderadoras estavam em promoção. E eu era para saber informações sobre isso. Em promoção? Sim. Taxas moderadoras, não. O que houve nas notícias foi a dizer que iam ficar mais baratas. Isso é 5 cêntimos mais barato, é uma promoção, não é? É, promoção foi o governo ter tirado mais 1 cêntimo às contas do povo. É dinheiro, é dinheiro, 5 cêntimos é dinheiro. É, é. Mas está muita gente a ir à procura agora, é? Não faço a mínima ideia disso. Bom, as pessoas vêm à urgência e pagam a taxa moderadora. Pois, mas mais barato, não é? São 20 euros de 60 cêntimos. Sim, muito bom, mas é só 1 cêntimo e pouco, senhor. 5 cêntimos. Por aí, em cada consulta. Eu até estava a ligar para saber se estava muito confusão, porque eu até ia aproveitar. Dava aí um saltinho e também aproveitava, não é? Mas quer falar para as informações de urgência, a saber se está muito cheio? Isso, como é que é isso? Não, não é necessário. É que liguei para vocês, não é do hospital, é? É do hospital. Como é que estão vocês também? Daí também vê se estão muito caros, se tem muita gente, se não tem muita gente, não é? Não, não. Eu daqui não consigo ver se estamos muito caros ou não. Eu estou numa central telefónica, senhor. Quando foi do Pingo Doce, que eles fizeram a 50%, que eu aproveitei logo, aquilo não se dava lá à volta. E eu disse, deixa-me ligar, que é para ver se, pronto, se lá, pelo menos ali no hospital, se as coisas estão mais calmas. E eu aproveitava assim, é? As urgências, ultimamente, estão sempre muito mais sobrecarregadas. Próprio pelas doenças, não é? Por uma questão de haver que há promoções de taxas, não houve. Houve uma diminuição de cêntimos. Ah, mas, da maneira como as coisas estão, a questão é de aproveitar, então, senhora, então? Sim, mas de aproveitar, por exemplo, o governo, tiram 5 cêntimos em taxa, nas taxas aos utentes, sim, senhora. Mas isso é para o ano todo, senhor. Fica para a vida. Fica até eles se lembrarem de aumentar outra vez. Por exemplo, daqui a um ano, não, 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 não é assim, então o governo... Ah, eles basta mudar, aqui eles são todos iguais, basta mudar, um sobe 2 cêntimos, outro... Isto é como o gás óleo, no fundo, o hospital é como o gás óleo. Também é verdade. Não é? Portanto, agora isto acho que é de aproveitar agora nesta altura. Quando uma pessoa está doente é que é de aproveitar a tratar-se. Eu não estou doente, que isso eu não tenho, pronto, ando assim mais constipada, até se deve notar, mas estou constipada, mas doente não posso dizer, mas ia aproveitar, quer dizer, porque a dinheiro, e ele até levava ao meu filho, fazia já, fazíamos já os dois, a 10 cêntimos, duas pessoas, não é? Sim, mas vinha a fazer cá o quê? Se não está doente, não tem, não tem de ser tratado na instituição. Mas faziam check-up, por exemplo? Não, eles não fazem check-up, por exemplo, a urgência, nem coisa que se pareça, senhor. Mas não tem outro tipo de consultas? Há muita consulta desde que façam as marcações, por exemplo, o senhor necessita cá de uma consulta, fala ao médico de família e ele remarca-lo para cá por P1, manda através da internet, faz a remarcação de uma consulta e a senhora guarda essa chamada de consulta. E também tem desconto essas dos 5 cêntimos? Peguem toda a taxa moderadora. Ah, então eu aproveito. Claro que sim. Aproveito. O que é que está assim mais livre neste momento? Mas esse check-up, porque é através do médico de família que o senhor tem que tratar as coisas, fazer o check-up anual. Mas depois é feito aí no hospital, não é? Não, não, não. Só bem cá, o hospital, caso o médico de família entenda que existe alguma doença mais grave que ele não possa resolver e manda cá para a especialidade, senhor. Pois. Tirando isso, mais nada. Pois. Então é assim, quer dizer, não vou conseguir aproveitar a promoção. Se calhar também põe as promoções e depois uma pessoa não as consegue aproveitar. Se calhar tem que começar a partir do centro de saúde, que é aquilo que eu lhe digo. Sou médico de família. Lá, anualmente, é que faz o check-up. Mas lá tem promoção também dos 5 cêntimos, não sabe? É igual em todo lado, porque é saúde nacional, senhor. Sim, sim. Então vou lá e falo com o médico e se calhar põe-lá 5 cêntimos. Depois vou aí ao Penafial mais 5 cêntimos. Dou um saltinho ao Porto mais 5, faço 15 cêntimos numa manhã. Sim, e gasta uma fortuna a dar esses giros todos. Ah, mas aproveito. Ah, eu aproveito. Enquanto vou mesmo, passo o tempo. Está à vontade. Não é? Isto cada um aproveita as promoções conforme quer lá, porque o senhor não acha que faz diferença no seu orçamento. E não tem que achar ou deixar, senhor, a esse respeito. Pois, mas é que eu me preocupo, porque 5 cêntimos, eu e o meu filho, olha, 10, 15, 20, vá, olha, já faça-lhe as contas que eu não sei contar mais. O que é que deseja mais daqueda central telefónica do telefonista, senhor? Nada, é só dizer que... Pronto, então estamos explícitos. Eu até, se calhar, eu acho que isto deu na rádio. Olha, não vou é continuar a conversar com o senhor, que eu tenho muito mais chamadas, eu sou uma central telefónica. O senhor é uma central telefónica, não é uma operadora? Não, estou numa central telefónica onde estou a derivar as chamadas para os serviços que são solicitados. E como é que isso funciona? Está dentro da central telefónica? Sim, a receber as chamadas, como o senhor. O senhor, por exemplo, diz-me, passe-me à urgência, eu passo para a urgência, pede-me para o CIP, eu passo para o CIP. Pede-me para a consulta, eu passo para a consulta. E não pode passar aos apanhados da rádio, da RFM? Eu bem para si é que poderia ser por aí. Não pode passar aos apanhados da rádio, mas não pode passar aos apanhados da rádio. Não pode passar aos apanhados da rádio, mas não pode passar aos apanhados da rádio, mas não pode passar aos apanhados da rádio.